Já não há campas ao vento E de gines ou de rock E de gines ou de rock Nem por isso é menos trova Chega o tempo de outra trova Menos dor, menos lamento Chega o tempo de outra trova Menos dor, menos lamento Em Coimbra sempre nova Chega a trova deste tempo Trova de amor e talvez trova de outro amor mais puro Trova de amor e talvez trova de outro amor mais puro Porque é de Pedro e de Inês Porque é de Pedro e de Inês Com raízes no futuro Trova de um outro chaval que já está dentro de nós Trova de um outro chaval que já está dentro de nós E onde em vez do roxo e não E onde em vez do roxo e não Chega a vez da nossa voz Que é de Pedro e inês Que é de Pedro e em vez do roxo e não E onde em vez do roxo e não